Feiras e Negócios, um oferecimento, calas, incorporações e construções, Iaskawa, soluções robotizadas inteligentes, Roca Bar, o original, agora no Shopping Iguatemi Campinas, e Sanko Espumas, líder em qualidade. Esse é um parceiro maravilhoso, querido, que eu faço sempre muita questão de estar conosco, o Fabiano, que está aqui, porque o nosso cabecinha branca foi embora, o Carlos Correa me abandonou aqui, então, Fabiano, muito obrigado por ter vindo, e a APAS está com tudo aí, tudo pronto, já para a APAS. Ó, Cacá, obrigado você por me convidar para essa noite maravilhosa, mais um ano, parabéns, e a APAS está lá, estamos preparando, está indo super bem, esse ano a gente está batendo todos os recordes de ocupação, de vendas, e isso mostra que o cenário do mercado de eventos está crescendo novamente. Estamos super felizes. Isso é muito importante. Muito importante, isso ajuda demais um setor que ficou estagnado por algum tempo e que merece algo melhor, tanto para nós, para você, e para todo mundo que é envolvido nessa máquina dos eventos do nosso país. Qual é o tema desse ano? Esse ano é Nós Amamos o Supermercado. Nós queremos ressaltar esse segmento importante do negócio brasileiro, que desde criança a gente é envolvido diretamente com ele. todo mundo tem um tipo de afeto ou afetividade com o setor supermercadista. Quem não se lembra de criança aí no supermercado? E até hoje é um lugar que, maravilhoso, só traz boas recordações para todo mundo. Muito obrigado, Leidão. Eu que agradeço, parabéns pela festa. Obrigado. Obrigado. Continuamos, até já. No século XVIII, em um momento, um pedacinho da Europa, a Revolução Industrial transformou o mundo. Agora é tempo de uma nova revolução transformar o seu jeito de viver. Chegou a Revolução Imobiliária, trazendo para Vila Leopoldina empreendimentos que vão mudar conceitos. Apartamentos de 61, 87 e 153 metros quadrados com lazer completo e ótima localização. Acesse revoluçãoimobiliária.com.br. Incorporação e construção Calas. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Band News. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.